Luz que refletiu na terra, Luz que refletiu no ar, Luz que veio de Aruana, Para todo iluminar. Aruana é paz e amor, É o mundo cheio de luz, É a porta dentro da vida, E a cabeça no som, É a porta dentro da vida, E a cabeça no som, É a porta dentro da vida, E a cabeça no som, É a porta dentro da vida, E a cabeça no som, É a porta dentro da vida, E a cabeça no som, É a porta dentro da vida, E a cabeça no som, É a porta dentro da vida, E a cabeça no som, É a porta dentro da vida, E a cabeça no som,